Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma opção de zagueiro que eu já vi muita gente especulando e me perguntando aqui nos últimos dias sobre o Rodrigo Caio, jogador que assim, até eu fiquei surpreso como ele não tem conseguido jogar com frequência pelo Flamengo, basicamente nas últimas duas temporadas e meia. Atleta que tem contrato só até o final desse ano, ou seja, pode sim já assinar um pré-contrato a partir do mês de junho e que ainda não tem uma definição no futuro pelo Flamengo, mas diferentemente, por exemplo, do Everton Ribeiro que muita gente especula no Cruzeiro, eu acho o Rodrigo Caio ainda mais viável se fosse comparar cada uma das peças cada um dos dois jogadores, eu quero então trazer aqui com vocês um pouco mais de detalhes um pouco da fase que vive o Rodrigo Caio, quais são os problemas de lesões, falando nisso também sobre o Ramiro que não deve jogar mais pelo Cruzeiro nesse ano, mas uma baixa importante para o Cruzeiro na temporada fora também o Matheus Vidal, que pelo menos tem uma notícia boa já recuperado para o jogo de amanhã no sábado contra o Flamengo. Mas só antes de começarmos o projeto aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui de 40 mil inscritos no YouTube, então quem puder se inscrever sem dúvidas vai ajudar demais, só tem um pouco mais de 1.700 inscritos, então estamos aí em busca dessa meta quem se inscrever, deixar seu like aqui, sem dúvidas me ajuda bastante. E nosso canal de cortes, cortes do Cruzeiro News, inclusive já saiu um trecho mais curto de outros vídeos, caso você não queira assistir o vídeo inteiro por lá, tem as opções dos cortes também. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem o recado da Betisul, que assim, preparou ótimas cotações e já disponíveis os três próximos jogos do Cruzeiro lá para vocês, tá? Esse compromisso de amanhã contra a equipe do Flamengo, deixei aqui como que você acha vai em Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A, está com uma ótima cotação de mais de 5.60 a cada real apostado uma vitória do Cruzeiro fora de casa, o empate está aí pagando 3.82, tem aí no meio de semana já disponível também na Copa do Brasil, o duelo contra o Grêmio, mas tem também contra o Atlético no próximo final de semana, uma vitória do Cruzeiro pagando 3.50 a cada real apostado e depois, né, o duelo contra o Grêmio aí que eu deixei em destaque, vitória do Cruzeiro na próxima quarta, 2.9 a cada real apostado. Então, só, eu fiz até uma simulação aqui, né, se você apostar 2 reais nessa odd aqui de 40, voltaria 80, caso o Cruzeiro vença as três próximas partidas, que é claro, né, bem difícil, venceu o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Grêmio aí, então é basicamente bem viável, mas pra você ter uma ideia, né, das ótimas cotações, mesmo numa vitória simples do Cruzeiro lá na Betisul, que te dá 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Lembrando que pra você apostar sempre só aquilo que você pode perder, tá, só pra brincadeira, não é uma renda extra pra você se aposentar, ficar milionário, não, apenas como diversão. Então, aliás, tem 100 reais, 150, 50 reais que seja o link aqui da Betisul, que ainda dobra o valor do seu primeiro depósito, tá aqui embaixo na descrição. Bom, quero começar falando aí sobre o Ramiro, que não tivemos boas notícias do jogador, onde, no caso, o Cruzeiro trouxe aí essa informação de que o atleta rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, e quando envolve palavras muito longas, e joelho, na mesma frase, no futebol, pode esperar que algo terrível que aconteceu. E, assim, eu não sei vocês, mas, cara, eu não tô lembrado do Ramiro ter saído do jogo, tipo assim, numa situação extremamente delicada e tudo mais, chorando, igual foi o Rafael Budu. Sinceramente, eu até esqueci de pesquisar na manhã dessa sexta-feira, se teve algum, foi lesão no treino, foi desgaste que teve nos últimos jogos, porque, cara, eu fiquei muito surpreso. E a expectativa é de que ele não jogue mesmo nessa temporada de 2023, que é aquela coisa, né, o Ramiro, desde quando ele chega, é muito criticado, mas depois do técnico Pepa ter dado mais oportunidades pra ele, e basicamente manteve, né, de todas as formas, o Ramiro como titular, ninguém gostaria que ele ficasse fora por lesão, né, porque todo mundo sabia da importância dele no elenco e vinha jogando bem. Não é à toa que só no Campeonato Brasileiro já tinha marcado um gol contra o Red Bull Bragantino e uma assistência na vitória contra o Santos, né, pro gol do Wesley. Então, assim, ninguém gostaria dessa lesão dele e agora não deve jogar mais a temporada. Que até fiz um post lá no Twitter, né, do Cruzeiro perdendo o Richard e agora o Ramiro. Então, vai ficar bem difícil, né, o Cruzeiro vai ter que ir no mercado sem sombra de dúvidas em busca de mais um jogador pra essa função. Claro que ainda temos muita peça, né, mas você perder dois que vinham sendo titular, sem dúvidas, vai fazer muita falta. 30 anos de idade, nesse ano pelo Cruzeiro, já tinha 18 jogos com um gol marcado, além também de uma assistência, desejar uma boa recuperação, né, pro atleta. Quem sabe, dependendo, pode voltar um pouco mais cedo, mas a expectativa, infelizmente, né, só pro ano que vem, cara. Nossa, 2024. Bom, quero falar aqui com vocês agora sobre o Rodrigo Caio, até viu o Emerson, né, lá do canal 6x1, também os créditos aí pra ele, que trouxe esse vídeo falando sobre o jogador. E eu já tinha visto muitos de vocês me perguntando, já trouxe vídeo aqui no canal do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique, do Marinho, né, em reta final do Flamengo. Realmente faltava o Rodrigo Caio pra fechar essa dupla, que eu acredito que é um atleta que não tem muita chance de ficar no clube. Por quê? Pelo Flamengo já tem várias opções pra zaga. Se você for analisar, tem ali o Davi Luiz, o Fabrício Bruno, o Léo Pereira, vai ter outro ali que eu acabei esquecendo agora, mas assim, é quatro opções excelentes pra zaga, e o Rodrigo Caio não vem conseguindo colocar à disposição. Eu até fiquei surpreso quando eu vi a idade dele, o Rodrigo Caio já tá com 29 anos de idade, nesse ano foram apenas nove partidas até aqui, não tem conseguido jogar com frequência, ano passado 12 jogos apenas, 2021 33 jogos e 2020 32 partidas. Pra falar a verdade, o Rodrigo Caio só teve uma temporada boa desde quando ele chegou no Flamengo, que assim, tirando os problemas de lesão, né? Claro que é um jogador que até hoje joga muito bem tecnicamente, só que não tem conseguido jogar com frequência. Ele vem do São Paulo para o Flamengo e conquista em 2019 o Brasileiro, né? Libertadores e tudo mais. Em 2019 ele jogou 60 jogos e marcou 5 gols, melhor momento da sua carreira, sem sombras de dúvidas. E assim, depois disso, lá pra 2020 já começou a ter lesão, 32 jogos, depois 33 e começou a cair bastante de desempenho, né? Deixei também aqui, ó, o mapa de movimentação dele na última Série A que ele jogou com frequência, que na teoria seria só 2019, né? Mas eu peguei aqui 2021 mais recente, com uma média muito boa, de 7.9 lá no SofaScore, 19 jogos e uma assistência no Brasileirão no primeiro turno, porque no segundo ele já estava lesionado. Deixei também aqui, dá pra ver claramente que é um atleta que, apesar de vocês aguentam, né? Chega muito, até o meio de campo ali, na linha de defesa. Então, claramente, é um atleta que faz sim o papel de criação de jogada, que eu acho que seria uma ótima opção para esse time do Cruzeiro. Deixei aqui também os problemas de lesão dele, muito mais em relação à lesão no menisco medial do joelho esquerdo, que no caso foi que tirou ele dessa temporada de 2021 e que ainda tinha alguns problemas nesse menisco desde 2021, 2022 e agora também nesse ano, onde não tem conseguido se colocar à disposição. É claro, pode mudar muito o Rodrigo Caio, virar uma peça titular do Flamengo e aí sim, mesmo que seja lá para o final do ano, ele ainda tenha uma renovação. Mas a expectativa é de que isso não aconteça, de que realmente ele seja uma opção no banco de reservas e olhe lá. Então, alguns times no Brasil já especularam ele, o São Paulo, né? Por seu time, o clube onde ele é revelado, não acho que deva ter negócio. Até foi especulado também no Atlético Mineiro e agora trazendo essa opção para o Cruzeiro, que eu quero saber o que vocês têm a dizer? Aceitaria o Rodrigo Caio? Acha que não? É aquela coisa, se não souber da condição financeira, condição física dele, eu não estaria por conta da questão financeira, né? Como que o Cruzeiro se comprometeria a trazer ele no mínimo, tá? 800, 1 milhão de reais por mês, porque ele tem que comprar os seus direitos econômicos sem saber que ele vai poder jogar nem 40 jogos no próximo ano. É uma questão delicada. Se tiver 100% fisicamente, acho que seria ótima opção. O Cruzeiro não tem nenhum zagueiro que chegue perto do nível técnico dele atualmente, mas essa questão física serve para ficar de olho, né? Até porque é um atleta muito jovem, mas que tem convido com esses problemas de lesão, já vai fazer, né? 4 temporadas e quero que você deixe aqui embaixo também a sua opinião nos comentários. Lembrando que o zagueiro, que surge como uma promessa, né? No time do São Paulo, jogou no São Paulo muito tempo. Apesar de ter saído lá em 2018 muito queimado pela torcida, no geral pelo São Paulo ele jogou sim com muita frequência. Você pega ali 2013, 58 jogos, aí 2014 já apresentou problemas de lesão, apenas 25. Depois 2015, 36. 2016, 46. 2017, 18. Foram mais aí do que 70 jogos antes de ir para a equipe do Flamengo. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Matheus Vital, que está totalmente liberado pelo departamento médico e vai ser sim peça importante e a disposição do técnico Pepa para a partida de amanhã contra o Flamengo. Não se sabe se ele vai começar jogando ou uma opção no segundo tempo, né? Porque como ele vem de lesão, desfalcando o Cruzeiro nos últimos três jogos, eu acho que ele deva começar no banco de reservas, tá? Mas sem dúvidas, o Cruzeiro perdendo o Ramiro também, vai ter que quebrar a cabeça ali para arrumar esse meio de campo, que não tem sido fácil, né? Quem poderia colocar, por exemplo, não tendo o Richard, o Ramiro e o Matheus Vital, que eram os três que vinham jogando como titular, né? Basicamente. Então acredito que seja ali o Neto Moura, o Felipe Machado e o Alisson. Tem mais chances ali de ganhar essa posição. Basicamente o que vinha sendo feito nos últimos jogos, só que o Ramiro, né? Ainda era a peça que vinha sendo utilizada. O Matheus Vital, que já tem um gol e uma assistência aqui pelo Cruzeiro em 11 jogos. Quero que você deixe aqui embaixo. Então, o que você acha dessa volta do jogador e se tem que começar no banco como titular nessa partida de amanhã? Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então conto com a ajuda de cada um de vocês. Na tela final está outras sugestões. Já trouxe um vídeo de hoje de manhã falando só sobre opções de zagueiro, tá? Que o Cruzeiro já especulou nessa primeira janela. Está aqui na tela final para vocês. E outras opções do mercado sul-americano, que eu trouxe um vídeo bem completo nessa última terça-feira aqui no canal. E o link da BetSul também embaixo na descrição. Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.